Gente, no último sábado foi o dia de vacinação aqui em Três Lagoas contra a Covid, viu? Aconteceu uma campanha, toda uma mobilização ali na Praça Senador Ramos Tebbit pra sensibilizar as pessoas da importância de tomar a segunda dose e também a dose de reforço, né? A terceira dose da vacina contra a Covid. A Praça Ramos Tebbit no centro de Três Lagoas foi o local escolhido pela Secretaria Municipal de Saúde como alvo para aumentar a taxa de cobertura da população na vacinação contra a Covid-19. Com todo o aparato, o pessoal da saúde aplicou a primeira, segunda e a terceira dose da vacina Pfizer. Nesta etapa, podem vacinar todas as pessoas que tenham mais de 18 anos de idade e que já receberam a primeira e a segunda dose de qualquer marca. E quem passava pela Praça Ramos Tebbit aproveitou a facilidade e a comodidade para se vacinar, como é o caso do Christian que tomou a segunda dose da vacina. Pra mim, né, vacinação é extremamente importante porque agora, ultimamente, né, surgiu a Delta, né, surgiu agora da África do Sul. Então, todas essas variantes estão surgindo porque as pessoas não estão se vacinando. E agora, o nosso problema maior são as pessoas que não se vacinam que vão causar novas variantes que podem reiniciar de novo a pandemia. Então, é muito importante que todo mundo se vacine e também tome a terceira dose de reforço porque, com o tempo, a proteção vai diminuindo um pouquinho e é bom ter essa terceira dose para se reforçar. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, 15 mil treslagoenses ainda precisam tomar a segunda dose da vacina e 30 mil a terceira dose. E esta mega-operação tem como objetivo justamente isso, levar a vacina o mais próximo da população. Esta ação tem o objetivo de acelerar o processo de vacinação, como explica a enfermeira da Central de Imunização, Fernanda Nery. O objetivo de hoje é atingir o maior público possível contra o Covid, a vacinação contra o Covid. São os públicos de 18 anos acima e também adolescentes de 12 a 17 anos. A nossa cobertura já vem aumentando, porém, a gente quer atingir o máximo de pessoas para a cobertura vacinal ficar completa. Ainda faltam algumas pessoas, em torno de 15 mil pessoas, para tomar a segunda dose e a terceira dose também. A terceira dose também esteve disponível e a Secretaria Municipal de Saúde convoca a população que procure os postos de saúde nos bairros ou a Central de Imunização. Em relação às demais doses, a Secretaria Municipal de Saúde segue vacinando todos com mais de 12 anos com a primeira dose. Já aquelas que tomaram a primeira dose da Pfizer há mais de 21 dias e a da Coronavac há mais de 15 dias ou da AstraZeneca há mais de 60 dias. já podem se imunizar com a segunda dose da vacina. Para quê? Para poder chamar a população para vir aqui na praça, que é um local mais centralizado, para poder estar tomando a sua primeira dose, a sua segunda dose, a sua terceira dose de acordo com o prazo de cada uma. Lembrando que a Coronavac, a segunda dose, são 15 dias, a AstraZeneca, a segunda dose, 60 dias, a Pfizer, a segunda dose, com 21 dias. A mega vacinação ficou na Praça Ramstead das 7 às 11 horas e no período da tarde seguiu para a Central de Vacinação localizado na Biblioteca Rosário Congro. E fica o chamado para você que ainda não tomou a primeira, a segunda ou a terceira dose. Procure as unidades de saúde. Contamos com a presença de todos para poder vir vacinar, para a gente atingir um esquema vacinal maior, para poder ficar mais tranquilo. Principalmente porque está chegando as festas, né? A gente sabe que vai ter, sim, as festas, que vai ter um público maior, entre amigos, né? Entre famílias. Então é importante a gente se imunizar. E fica o conselho da Aline, que aproveitou o sábado para cuidar da saúde. É importante para retomar o comércio, a vida normal. também para reaquecer tudo, né? Porque foi muito tempo parado, aí foi difícil para todo mundo, porque muita gente perdeu renda, perdeu emprego, perdeu tudo.